Tudo bem pessoal, meu nome é Kleberson, consultor de vendas da Zamp. Agora eu quero mostrar para vocês um produto bem interessante para você estar adicionando também nas linhas das máquinas da Zamp, que é a balança em sacadeira valvulada. Olha que interessante, depois que o farelo passa no resfriador, você pode já estar jogando esse farelo para armazenamento na balança e automaticamente já pesando. É uma balança que é programável, você pode colocar 30, 40, 50 quilos, olha que interessante. E também nós temos a opção de você estar adicionando a sacaria valvulada. E essa sacaria aqui elimina uma mão de obra e um gasto também, para você ter que comprar a linha, aquela máquina para estar costurando, você evita e também acelera o processo de produção, evitando a mão de obra, porque a sacaria valvulada depois que você encheu, você não precisa, se você só deita esse saco valvulado, ele vai fechar sozinho, facilitando o dia a dia e eliminando a mão de obra. Então a sacaria, a balança é toda inox, programável, como eu já comentei com vocês, muito interessante para você estar adicionando na linha da Zamp. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí